Aqui tem, aqui tem Vital Bianchesi, aqui tem final de ano chegando e pra você que quer fazer aquele churrasco no final de ano na sua casa ainda dá tempo de você vir aqui e comprar sua mesa com preço muito especial, com mega desconto e fazer o churrasco no final de ano na sua casa porque eles vão entregar, esse ano ainda vão entregar a pronta entrega as mesas, gente. Vamos começar falando do preço dessa daqui que tá imperdível, né Zé? É, essa é uma mesa de 1,60m por 80m, em madeira maciça, temos ela na cor clara ou na cor escura, 1.700 reais em 10 vezes. Gente, 1.700 em 10 vezes, tem que correr pra cá pra buscar a sua, são 10 prestações de 170, você não vai nem sentir. Tem a menorzinha também, se seu espaço é menor, também tá linda e também tá com preço muito especial, né? Isso, aquela é uma mesa de 1,20 por 80, 1.500 reais também em 10 vezes. Tá vendo que maravilha, gente? Preço imbatível. E agora, olha essa daqui, gente, essa daqui é a última peça, tem que correr pra cá pra buscar a sua, que essa daqui tá saindo por quanto? Essa é de 1,30 por 70, de 1.610 por 1.200 reais, também parcelamos em 10 vezes. Tá vendo que maravilha, gente? 120 reais por mês, dá pra você vir buscar e ter o final de ano incrível aí na sua casa. Vamos finalizar falando aqui, ó, desse armário super bonito, muito legal, olha só, gente, bem amplo, olha por dentro, gente, isso daqui. Além do gaveteiro embaixo, muito legal esse armário, tá saindo por quantos, Zé? Esse armário de 2,565, ele tá por 2,250, também facilitamos em 10 vezes. A vista ainda tem mais um chorinho em tudo. Tá vendo que maravilha, gente? Ainda você vem aqui, a vista vai pagar mais barato ainda. Tá esperando o quê? Corre pra Vital Bianchesi, vem aproveitar, porque final de ano é pra você vir aqui pra Vital Bianchesi e deixar a sua casa muito mais bonita. Ela tem muitas outras coisas, gente. Queima de estoque total aqui na Vital Bianchesi. Telefone e endereço? Telefone 2475-1368, Avenida 11 de Agosto, 282, próximo da ACM. Tá esperando o quê? Vem pra cá, que aqui tem, tem ou não tem? Tem, pode vir que tem. Corre pra cá. Tchau.